Hoje é dia de Santo Alberto Magno, administrador do Reino de Deus. Nascido em Suábia, no ano de 1206, Alberto Magno era de família nobre. Pouco se sabe dos seus anos de juventude, ou com que idade ingressou na Universidade de Pádua, mas em 1229 se tornou frade dominicano pregador. Alberto Magno lecionou nos principais polos de cultura europeus de sua época, na Itália, na Alemanha e na França. Em Paris, atraiu tantos estudantes e discípulos que teve de lecionar em praça pública. O local passou a ser chamado de Praça Malbert. O nome é uma derivação de Magnus Albert e existe até hoje. No ano de 1254, foi eleito superior provincial de sua ordem na Alemanha e viajou por grande parte do país, sempre a pé e pedindo esmolas no caminho para se alimentar, demonstrando todo o seu espírito de monge, pobre e humilde. Por lá, fundou vários conventos, além de renovar os já existentes. Seis anos depois, foi nomeado bispo de Ratsbona, porém ocupou o cargo por apenas dois anos e pediu exoneração. Alberto Magno não estava interessado no poder, e sim no saber, e por isso decidiu voltar para a vida simples no convento que ele fundara e ao ensino na Universidade de Colônia. Aos 70 anos de idade, foi incumbido pelo Papa Urbano IV de liderar as cruzadas na Alemanha e na Boêmia. E em 1274, teve participação decisiva na união da Igreja Grega com a Latina, no Segundo Conselho de Lyon. Além de todo esse trabalho, o grande filósofo e teólogo que dedicou sua vida na busca incansável do encontro da ciência com a fé, e que se destacou principalmente pela humildade e caridade, escreveu mais de 20 obras sobre teologia e ciências naturais. Além de inúmeros tratados sobre as artes práticas. Três anos antes de sua morte, Alberto Magno começou a perder a memória, e foi então que mandou construir sua própria sepultura. Rezava o ofício dos mortos todos os dias, até que morreu serenamente no dia 15 de novembro de 1280. Foi beatificado no ano de 1622, e embora houvesse um considerável aumento da devoção a ele, sobretudo na Alemanha, a canonização só aconteceu em 1931, ano em que também foi declarado doutor da Igreja. Dez anos depois, o Papa Pio XII declarou Santo Alberto Magno, padroeiro dos estudiosos das ciências naturais. Rezemos pedindo a intercessão deste grande santo da Igreja. Ó Santo Alberto Magno, dai-me um espírito aberto e compreensivo, como aquele que o Pai lhe concedestes, grande teólogo Santo Alberto. E também a graça de abarcar parte de teu mistério com minha inteligência. E que tudo isso me sirva para iniciar uma vida de oração constante e agradável em tua presença. Amém. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Amém. Obrigado.